Bambéi A noite vem pra me assombrar O escuro já é algo normal Eu encontrei a cura Que faz com que eu perca o medo do mal Quando ela era pequeno eu não aguentava mais O medo do escuro nunca me deixou em paz Fechava os olhos e enxergava a sua forma Demônios quase arregaçaram a minha alma Um ano inteiro eu dormi com a luz ligada Cansava de chamar minha mãe no meio da madrugada E de joelhos comigo ela orava Em nome de Jesus aquele mal todo vazava Eu perguntava o que é que ela tem Por que é que eu não posso fazer aquilo também? Uma voz do meu peito disse você pode Se tu anda comigo tu peita até a morte Eu comecei a dar ouvido àquela voz E o que me atormentava já não me assustava mais E eu sorria todo dia, toda hora Porque aquele medo insuportável foi embora Porque não vi provar Aquela voz também quer te ajudar Porque insisti nesse sofrer Se a cruz dele também foi por você Se liga, mano, ele te diz Se liga no que ele te diz Filho, eu nunca te abandonei Quando cê chora à noite Quando cê chora à noite Eu seco as gotas que caem também A noite vem pra me assombrar No escuro já é algo normal Eu encontrei a cura Que faz com que eu perca o medo do mal E hoje em dia a liberdade já saiu pra mim Tenho capacidade pra vencer o mal sozinho Pensando bem termo sozinho é muito forte Eu tenho do meu lado o Deus que superou a morte Paga pra ver Eu superei o medo e pus ele pra correr Já não sou mais boneco de fantoche pra você Se liga nesse verso massa que eu preparei Não aguento mais O resto dos meus dias até quando eu tiver voz Vou levar a liberdade e arrancar a sua paz Vou levar a minha mensagem, mano, eu não volto atrás Medo Declara agora que quem está me ouvindo Consegue enxergar você na porta indo Embora e agora é liberdade vindo Você é livre pra viver Sem esse medo a te deter Já não tem mais por que chorar A liberdade em ti está